Olá meus irmãos graças e paz eu me chamo Wagner aqui da cidade de Conde na Bahia e eu venho aqui através desse vídeo passar para os meus irmãos em Cristo como eu conheci a graça e como também eu saí do sistema o sistema religioso a quem nos me aprendia nos aprendia eu e minha família nós éramos prisioneiro desse sistema mas pela graça salvadora nosso Senhor Jesus Cristo hoje nós estamos libertos do sistema graças a Deus e desde quando eu me conheci por gente por criança né desde meu nascimento eu sempre fui evangélico porque a minha família toda evangélica minha mãe minha avó meu tio meu tio era pastor inclusive no sistema e até meus 14 anos de idade eu frequentei eu frequentava a dita igreja e só que aí depois dos 14 anos a gente pega adolescência e vai e terminou que eu me desviei teoricamente me desviei de de Deus né e agora hoje eu tenho 40 e 41 anos mas exatamente há quatro anos atrás eu retornei mas retornei justamente para o sistema e todo meu conhecimento é o que o sistema tinha uma prega né eu sempre acreditei na volta de Jesus sempre acreditei no batismo e mas a gente estava dentro da igreja da chamada igreja mas não tinha o conhecimento da verdadeira palavra de Deus nós líamos a bíblia e não entendíamos o que nós entendíamos era o que era pregado lá na frente pelo pastor que o pastor dizia aquilo a gente acreditava que era realmente aquilo que acontecia aquilo que iria acontecer e não nos aprofundarmos na palavra no conhecimento de Deus bem a mais ou menos uns oito meses anos atrás eu assisti um vídeo de Geraldo onde me aguçou a vontade de de aprofundar de conhecer mais de estudar e um dos vídeos que me interessou bastante foi Jesus não vai voltar então aí eu quando eu comecei a começar a assistir o vídeo eu entendi eu entendi o que o irmão Geraldo pregou naquele naquela palavra tal e os ensinamentos né E aí foi com quando eu me aprofundei e fui começar a entender o que eu estava lendo coisa formas que a igreja religião não não explicava eu nunca nunca tinha visto isso na vida e e a forma de você ler a Bíblia corretamente interpretar né você respeitar o tempo e a conjecutura a o verbo tudo isso então a gente a gente lia direto passava direto e não parava para analisar essas 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 coisas coisas que e é fundamental para o entendimento e aí eu comecei a passar acreditar na palavra no que tava escrito então Jesus o que Jesus falou é aquilo vendo se ele diz lá em Mateus 24 34 que não passaria a essa geração que a geração que a geração foi essa aquela geração que ele viveu aquela geração que estava ali junto com o discípulo e ele explicando o discípulo do que seria o que o que aconteceria mas a religião não não fala isso não não explica e eu e por esse tempo todo achava que Jesus ia voltar hoje 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 eu já tenho a ciência da palavra consciência de que tudo aquilo foi uma manobra é uma manobra para para prender as pessoas dentro da do sistema certo então comecei a estudar e ver outros vídeos vai vendo outro mas eu ainda continuava dentro do sistema frequentando a igreja tendo mas aquilo me incomodava muito eu estava dentro da igreja sentado assistindo os cultos e vendo as pregações os pastores falando aquilo e aquilo dentro de mim rapaz isso não tá certo isso não bate está errado a ponto de eu chegar e chamar o pastor junto com a pastora e falar olha eu tô tendo outro entendimento e expus para ele toda a situação olha eu tô aprendi isso 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 e isso aí lá não aí começou não você isso é heresia tá você tá vendo isso aonde aí eu mostrei não tô vendo aqui esse vídeo com geral e tô aqui com a uma bíblia tá gente tá e tudo bate aí não mas isso é heresia que vai ver os falsos profetas isso é do demônio é isso e aquilo aí eu convidei ele um dia para o pastor vai lá em casa mas a pastora e vamos sentar e vamos ler a bíblia vamos ler a bíblia eu tenho dentro de mim hoje a consciência que jesus não vai voltar porém eu estou participando tudo isso que o senhor e o senhor vai vir na palavra em mim convencer que eu estou errado e aí assim foi feito marcou um dia ele veio aqui a noite chegamos aqui ficamos de sete horas até quase uma hora da manhã e ele não conseguiu e não conseguiu me explicar me convencer de que jesus vai voltar e que aquilo que estava escrito ali era por dia de hoje e não conseguiu única coisa que ele me falava era que eu tinha que estudar teologia para entender o pastor não precisa estudar teologia eu não preciso estudar teologia porque eu não preciso estudar teologia eu tenho um professor aqui na minha frente porque o senhor diz que tem três cursos de teologia então não tem uma pessoa mais adequada para mim explicar do que que não seja o senhor aí não mas eu o que eu falo para você você não vai acreditar não me mostra na bíblia e aí eu sei que resultado terminou uma hora da manhã e nada bom e assim aí foi pior vou continuar esperando aí se continuei mais dois meses três meses na igreja mas ele já sabendo da situação as coisas mudaram as coisas mudaram na igreja eu já não já não era mais chamado para ir à frente e tal já era meio escanteado aí chegou o ponto chegou o ponto e aí depois desse evento aí uns três meses depois desse evento eu cheguei para ir para o pastor ó basta para mim não não dá mais eu vou seguir o meu entendimento calma o que eu tô aprendendo e aí ele se revoltou tá junto com a pastora falou que eu tava na verdade que eu era isso que eu era aquele que Deus iria pesar a mão sobre mim minha família aí eu falei pastor você tá jogando praga e não não tô jogando praga não mas é o que vai acontecer não sei o que tá resultado me desliguei total tanto eu quanto minha família e graças a Deus hoje nós estamos muito bem e seguindo os ensinamentos bíblicos o verdadeiro bíblico a verdadeira palavra bíblica que Cristo deixou para nós através do do apóstolo Paulo coisas que eu não sabia na igreja lá a divisão de velho de novo de circuncidado de circuncidado de não circuncidado de que Jesus veio apenas ali ao povo judeu todas essas coisas que dividem os tempos os momentos nada disso eu tinha conhecimento hoje graças a Deus com os ensinamentos com os vídeos nós estamos assistindo e eu já tenho esse um pouquinho 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 desse entendimento mas o suficiente para mim me enxergar mais a Deus e temer a Deus e não ao diabo né hoje é como irmão Geraldo fala que as pessoas tá na igreja na chamada igreja com medo do diabo com medo de perder a salvação com medo de ir para o inferno e hoje graças a Deus vivemos tranquilo em paz em Cristo e a Deus seja dado todo o louvor toda a honra e toda a glória Ok esse é meu testemunho e agradeço aos irmãos aí e graça e paz a todos um abraço fique com Deus